Mulheres, nesse vídeo eu vou te falar sobre três coisas que você precisa saber nessa sua vida amorosa, nessa aventura de viver uma vida amorosa. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos, e eu estou aqui para você viver um relacionamento de alto valor. Estava dando uma mentoria hoje e eu vi uma aluna chorando bastante, chorando bastante. Não é incomum que as fichas vão caindo, as percepções vão chegando. E muitos alunos se deparam em choro. Talvez você já tenha chorado muito pela sua vida amorosa, por coisas que te acontecem. Mas eu quero te falar uma coisa, na verdade, três coisas que vão tornar a sua vida aqui, a vida amorosa, a sua vida como um todo, mais leve. Não importa, tá? São três coisas que você precisa saber. A primeira coisa é que aqui é uma escola. O planeta que você está, esse planeta Terra, ele é uma escola aqui. Você está aqui para evoluir, para ser um ser humano melhor, para aprender coisas que você não sabe, para fazer você ter uma percepção maior e melhor sobre as coisas. E quanto maior e melhor essa percepção, menos você sofre. Menos você sofre. Tudo causa dor. Quanto menos você conhece o assunto, mais dor você sente. Quando eu não sabia nada sobre relacionamentos, eu tinha uma dor. Mulheres, eu xingava as mulheres. Mulheres só querem cafajestes. Mulheres só querem homens com dinheiro. Mas a vida é uma escola. Será que eu sei tudo sobre relacionamentos? Será que eu sei tudo sobre mim? Será que eu sei tudo sobre as mulheres? Da forma que me ajude a me relacionar? Será que eu sei o que é me relacionar? Ok. A vida é uma escola. É como aquela frase que diz, né? Se você não está tendo o resultado que você quer, existe algo que você não sabe. E se você está tendo essa grande dor, é porque essa grande dor é seu mestre. É seu professor. E como diria Napoleon Hill, Atrás de cada dor, atrás de cada adversidade, existe uma semente de crescimento equivalente. Os homens, entre aspas, porque não são os homens? São seus obstáculos para viver um grande amor. Eles são a pedra no caminho para você viver um grande amor. Não. Eles são seus mestres. Porque o obstáculo é o caminho. O problema, o problema é a solução. Então, esse mundo aqui é uma escola. Entenda. Olhe com os olhos da sabedoria. Ítalo, estou com problemas financeiros. Escola. Aprende. Ítalo, estou com problema de, não sei, conversar. Escola. Inclusive, tem um jogo chamado Jogo das Palavras. Tem um curso chamado Jogo das Palavras de conversação avançada. O link está aqui. Entra no jogo. No jogo das palavras. Ítalo, eu não sei tal coisa. Eu não sei me relacionar. Ok. Aqui é uma escola. Esse planeta é uma escola. Então, se você não vai aprender, se você acha que você sabe tudo, você está redondamente enganada. Isso é um letra engano. É um erro crasso. Se estamos numa escola, temos que ter a postura de humildade. Uma postura de aluno. Que eu só estou aqui para aprender. Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei. Está ligado nisso? Essa é a primeira coisa que eu tenho aqui para te falar. A segunda coisa é que, além desse mundo, desse planeta ser uma escola, esse planeta aqui é um hospital também. Você não veio aqui a passeio. O seu processo de evoluir, você está aqui para evoluir, é também um processo de cura. de curar-se. Quando você entende, aprende as coisas, você começa a espalhar esse conhecimento. E quando você se cura, você se curou e curou os outros ao seu redor. Você também está apto a curar os outros, entendeu? Cura. Curar você. Quando você se cura, você cura seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, sua família, seus antepassados. Você cura as pessoas ao seu redor. Você pode começar, de repente, a fazer vídeos para o YouTube e trazer ensinamentos. Trazer ensinamentos, desejos de cura. Entende? E você só pode fazer isso quando você se cura. Só pode fazer isso quando você se cura. Veja bem. Você está com uma fratura emocional. Você está com uma fratura no pé, vai. Ítalo, estou com uma fratura no pé. Será que eu devo correr uma maratona? Não. Você tem que cuidar do seu pé. Ítalo, estou machucada do relacionamento. Estou machucada da minha infância. Estou machucada por quê? Será que eu devo amar de novo? Não. Você não tem que amar de novo. Se você quebrou o pé, você não tem que correr uma maratona. Você tem que se curar. E não ache ruim, não, se curar. Você está aqui para se curar. Você está aqui para se curar. Ser melhor. Eu me curei. Estou melhor. Tirei o lixo. Removi o lixo. Acionei o núcleo do puro amor, que sou eu. E agora eu posso curar outras pessoas. Curar, dando o meu amor. Que seja. Ou você vai oferecer o quê? Mais dor? Mais fraturas? Mais peso? Ou você vai oferecer leveza? Então, não reclame das dores que estão vindo. Não é para ser fácil. Está tudo a serviço. Aquele cara, ele veio aqui a serviço. Aquilo que te aconteceu, está a serviço. Porque aqui é uma escola. Aprende. Essa é uma oportunidade de você aprender. Porque isso aqui é um hospital. Você está tendo uma oportunidade de se curar. Expandir. Crescer. Ser melhor. Contribuir para esse planeta. Contribuir para esse mundo. Ou você vai ser uma reclamona. Ah, meu Deus. Sem humildade. Eu sei tudo. Eu não sei o que está acontecendo. São os homens. Só podem ser os homens. Aí daqui a pouco vão ouvir os comentários. Calma, Eutro. Você está estressado? Não. Eu estou estressado. Estou te falando. Todo julgamento é uma confissão. Eu não posso ser sincero com você. É isso? Você acha que eu estou estressado? Aqui é uma escola. Aqui é um hospital. E a terceira coisa que eu tenho para te dizer é. Antes de tudo. Antes de eu te falar. Deixa seu like. Deixa o like aí. Isso é uma forma de você recompensar esse trabalho. Estou gerando valor para você? Estou? Então deixa o like. Se inscreve no canal. Quantas vezes você assiste esse vídeo aqui e não se inscreveu no canal? Clica nesse botão vermelho agora. Faz a sua parte. E agora eu vou desbloquear a terceira coisa que eu quero te falar. Esse mundo é uma escola? Primeira coisa. Esse mundo é um hospital também? Segunda coisa. Então é seu dever aprender, expandir sua consciência e se curar para curar também. E esse mundo aqui também, ele pode ser, e ele é, se assim você permitir, uma prisão. Mas é uma prisão para quem não é humilde. É uma prisão para quem é arrogante e não quer se curar. É uma prisão para quem está muito rígido e acha que não precisa de ajuda. Não precisa se curar. Será que você está vivendo na escola, no hospital, para ter uma vida melhor? Ou você está vivendo no modo prisão? Porque se assim você quiser, isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Aqui pode ser o céu. Aqui mesmo, onde você está. Ou aqui pode ser o inferno. É a moda do freguês. Aí é a prisão que você quer viver. O que você quer viver? O que você quer para a sua vida? O que você tem feito para a sua vida? Você está contribuindo ou você só está sendo alguém que só quer parasitar o mundo? Quero pessoas prontas. Eu quero aquele homem pronto. Mas você não está pronta. Eu quero a abundância financeira. Eu quero o corpo do Instagram. Eu quero isso. Mas você está aprendendo. Você está pagando o preço ou você só está parasitando? Você está curando você? Você é uma pessoa melhor para o mundo ou você só é um parasita para esse mundo? E aí vive uma prisão. Esse é o convite para você, nesse dia, para refletir. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. Se inscreve no canal. Tem um botão vermelho. Se inscreve nesse canal. Se inscreve nesse canal. Tem um sininho do lado. Ativa o sininho porque todo dia tem vídeo nesse canal. Clica nesse sininho para você receber a notificação e não perder nada que eu posto aqui. Tá bom? E agora para a gente finalizar, eu tenho um grupo no Telegram. Onde eu compartilho essas experiências, esses pontos de vistas. Compartilho coisas bem interessantes. Quais todos os dias. No áudio. É como se eu estivesse mandando uma mensagem para uma amiga. Você quer entrar no grupo do Telegram? É gratuito. Aqui embaixo tem um link na descrição do grupo do Telegram. Clica nesse link e entra lá. São mais, nesse exato momento, são mais de 80 mil mulheres no grupo do Telegram. Consumindo esse conteúdo incrível que vai fazer gerar valor para a sua vida de alguma forma. Tá bom? Um grande beijo. Eu te vejo lá. Depois que você se inscrever no canal, dê um like no meu grupo do Telegram. Italo Ventura. Tá? Tchau, tchau. Beijo.